Seguirinha Mereza Jini Aum 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 A gente vai só amar que eu esse Chute-a-dum, chute-a-dum, rock and roll A gente vai só amar que eu esse Chute-a-dum, rock and roll A gente vai só amar que eu esse Chute-a-dum, rock and roll A gente vai só amar que eu esse Chute-a-dum, rock and roll A gente vai só amar que eu esse Chute-a-dum, rock and roll Chute-a-dum, rock and roll A gente vai só amar que eu esse 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 A gente vai só amar que eu esse